Olá, tudo bem, quinto ano? Aqui é Prof. Rafa e hoje a gente vai dar início a mais uma videoaula de arte. Para a gente começar essa aula, vamos retomar um pouquinho do que a gente viu lá nas aulas anteriores, a gente conhecer um pouquinho melhor sobre o rádio, esse importante veículo de comunicação, e vimos que muitos artistas iniciaram as suas carreiras a partir do rádio. E então hoje, nessa aula, eu gostaria que a gente conhecesse um pouquinho mais sobre uma das pioneiras nos rádios aqui no Brasil e que ficou conhecida no mundo todo. Até hoje, essa artista é uma referência para muitos músicos, atores e artistas em geral. A gente vai falar um pouquinho sobre a Carmen Miranda. A Carmen Miranda, ela nasce lá em Portugal e ela vem bem pequenininha aqui para o Brasil, ainda bebê. Então, ela na verdade é uma brasileira. E a Carmen Miranda, desde muito cedo, se interessa pela música e ela tem um estilo muito, muito, muito único. Ela adorava se vestir de maneira bem excêntrica, ela era muito estilosa. E aí, essa artista, ela trabalha durante a sua juventude em muitos empregos. E muitos deles, super distantes do mundo da música. E um emprego desses é numa chapelaria. Então, a Carmen Miranda, ela aprende a fazer chapéus. E isso torna-se uma marca dessa artista até hoje. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, quem aí já viu ou viu a Carmen Miranda? Eu tenho certeza que todo mundo. É só lembrar daquele chapéu cheio de frutas, daqueles gestos que ela fazia dançando e daquela música. O que é que a baiana tem? A Carmen Miranda, ela utilizava esses elementos tropicais, esses elementos brasileiros para produzir as suas roupas, o seu figurino, que era muito interessante. Além das músicas muito bacanas interpretadas por ela. Então, no carnaval, existem muitas marchinhas que a gente ouve. E era um momento em que a Carmen Miranda teve o seu maior reconhecimento na década de 30. E ela, com 21 anos, então, torna-se uma super, super artista conhecida no mundo todo. E aí, depois de um certo período, ela vai morar lá nos Estados Unidos e torna-se conhecida internacionalmente. E aí, pessoal, essa artista, ela é muito importante para a rádio, para a história da rádio. E a rádio é muito importante para a carreira dela, porque ela é contratada pelas rádios, então, para cantar as suas músicas, né? E isso tem uma extrema importância na carreira dessa atriz. A Carmen Miranda também trabalha como atriz. Atriz, ela faz filmes e aí ela começa a aparecer em programas de televisão. Enfim, é uma artista cheia de facetas, multifacetada. Faz muitas coisas interessantes. E ela tem uma estética interessantíssima também. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa a respeito da Carmen Miranda aí na casa de vocês. Eu quero que vocês juntem informações a respeito dessa artista. E na página 18, tem um textinho bem legal para vocês lerem lá. Na página 19, tem uma atividade para vocês desenvolverem. E essa atividade vocês vão desenvolver a partir dessa pesquisa que vocês vão fazer. E, por fim, eu gostaria que vocês criassem uma imagem em homenagem a essa artista aí na casa de vocês. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou deixar algumas referências aí no final do vídeo. E eu quero que vocês criem uma imagem estilizada da Carmen Miranda. Existem muitas referências aí na internet que vocês podem procurar. Então, vocês vão pegar as características principais dessa atriz, que era o seu chapéu, o seu batom vermelho. E vocês vão criar uma colagem estilizada. Então, vocês vão fazer recortes com papel nas formas que vocês querem colocar. A boca da Carmen Miranda, as frutas do turbante. E vocês vão criar uma imagem estilizada dela. Eu vou deixar algumas referências aqui do lado, para vocês darem uma olhada. Quem tiver dúvida para desenvolver esse trabalho, pode tirar as dúvidas lá com a professora. Vocês mandam por e-mail aí para mim esses trabalhos. E essa pesquisinha rápida aí, reunindo algumas informações da artista também. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. O e-mail da prof é rarumiato.com Eu peço sempre que vocês mandem lá o nome de vocês, a turma e a atividade na descrição do e-mail. Tá certo? E é isso por hoje, então, pessoal. Deem uma olhadinha aí agora nas imagens que a prof vai deixar, nas referências que eu vou deixar para o trabalho plástico que vocês vão desenvolver. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!